Eu quero te dar a origem de como a regra de realização de lucro de três pushs veio a existir. Uma das regras de realização de lucros é realizar lucros em três pushs ou além. Então, é no terceiro push ou além do terceiro push. Tem uma confusão que eu notei de quando contar os pushs. Em primeiro lugar, o push não é necessariamente uma barra. Ele é um movimento rápido nos seus lucros. Pode acontecer assim e isso não tem qualidade de push. O push, ele é um salto abrupto no seu resultado. Você pode ter uma barra. Se a barra, ela não joga os seus lucros para cima rápido, então não é o push. E também você pode ter uma barra que são dois pushs. Dentro da barra, o seu lucro subiu mais do que uma vez. Eu sempre digo assim, se eu tivesse que dar um som a um push, seria... Você vê os seus lucros aumentarem. Você não conta os pushs, você não conta o seu evento como o primeiro push. Não, você não faz. Então, vamos dizer que, por exemplo, você está operando algo assim. Aqui tem a 200. E vamos dizer que você está comprando dentro dessa barra. Dentro dessa barra grande, barra elefante. Esse não é o push 1. O push é depois do evento. Começa a contar depois do evento. Então, esse seria o seu primeiro push. E vamos dizer que daqui, a sua ação faz isso. Então, aqui não é um push também, porque cada push tem que estar mais alto do que o último. Então, esse seria o push 2. E esse aqui não seria considerado um push. Ok? E, claro, esse seria o terceiro push. O que muitos traders fazem é, depois de que eles têm o seu segundo push completo, eles jogam ordens avançadas para vender no território do terceiro push, antes que o terceiro push se materialize. Então, as ordens estão esperando no território do terceiro push. Se você compra dois lotes aqui, no seu terceiro push, o que você tem o direito para fazer? Vender quanto? Exato, somente um. Você não tem direito aqui de vender tudo. A ideia é que esta é a primeira parte do movimento. Se você tem três lotes, agora eu te dou o direito para vender em outro push, que poderia ser push 4, se você tiver. Ok? Se você tem quatro lotes, você pode continuar vendendo em cada push adicional, até você ficar com um lote, pelo menos. Ok? Então, a ideia é que você pode realizar lucros, dependendo do seu tamanho, começando no terceiro push, você pode realizar em todos os pushes subsequentes. Ok? Eu quero te mostrar como isso veio a existir. Aqui temos um elefante. Eu sei que é um desenho muito ruim. Um elefante tem quatro patas. E a ideia é que os elefantes são instituições com muito dinheiro. Nós chamamos elas de elefantes. Eles entram no mercado uma pata por vez. Não são como traders de varejo que compram tudo de uma vez. Não é assim que você faz. Você não pode comprar 88 milhões de ações de uma ação de uma vez. Você tem que comprar isso no tempo. Os elefantes são instituições entrando no mercado e nós assumimos que eles entram uma pata por vez. Eu sempre uso a metáfora de uma banheira. Quando esse elefante entra com uma pata na banheira, ele tem ainda mais três patas. Depois ele põe a segunda pata, depois a terceira pata e a quarta pata. agora o elefante está completamente dentro da banheira e a última coisa que ele faz é sentar. Então, essa é o típico 1, 2, 3, 4, 5, movimento de 5 ondas que as ações que estão andando muitas vezes elas têm. Então, na essência, a primeira pata, essa daqui, é o seu evento. Essa é essa daqui. A segunda é a sua compra, muitas vezes. Às vezes, a sua compra é na primeira, se você antecipou também. Às vezes, você está comprando na porção inferior da segunda. Ok? As corridas, a maioria das corridas vão chegar aqui. a maioria dos movimentos vão chegar até aqui. É por isso que você é ensinado a começar o processo de venda aqui. você ainda tem a possibilidade de que aconteça um quarto e um quinto. Por isso que você não quer vender tudo no terceiro. Porque você estaria cortando a quarta pernada e a última pernada e a possibilidade dele sentar. também não queremos assumir que será um movimento de cinco ondas porque nem sempre elas se materializam. Então, eu te começo começo vocês no meio porque a grande maioria delas dos movimentos fortes te darão três. E você não quer sair com tudo no três porque você elimina a possibilidade de capturar o movimento quatro e cinco. Então, é tudo baseado no número cinco. Alguns traders vão me perguntar e se eu entrar nessa operação tarde, se eu entrar na operação aqui. Bom, você precisa entender aonde que você está começando esse processo. Aonde no processo. Porque se você entra aqui, você não pode procurar três pushs. Talvez você consiga, mas você já está entrando no jogo tarde. Então, não é a contagem de pushs aonde você começou, aonde você comprou. Você não começa o processo. isso. Então, você tem isso aqui. Aí, você tem uma RBI aqui em cima. Então, você está comprando aqui e quer três pushs a partir daqui? Não, não funciona assim. Daqui, você joga o jogo do push. Ok? Um, dois, três. você não joga o jogo do push daqui de cima. Você precisa jogar o jogo do trailing stop aqui em cima. Você já está tarde no processo. Tchau. Tchau.